Olá meus amigos, mais um Paíto na Estrada aí, hoje apresentando Porsche 911 Turbo S MK2, é o carro Turbo S, é o carro, vamos dizer assim, de rua mais potente da Porsche, estou falando de rua porque não estou considerando a GT2, esse carro tem 580 cavalos de potência, é turbo, a versão Turbo S traz algumas diferenças em relação a 911 que é só turbo, essa em especial, configuração muito bacana, a cor é uma cor nova que a Porsche começou a utilizar a partir de 2017, é o azul grafite metálico e esse carro aqui também em especial conta com alguns opcionais, que é o aero kit, que é esse detalhe aqui no para-choque dianteiro logo abaixo, também em cima do aerofólio traseiro, e esse aero kit em black piano, que a cor se destaca da cor original do carro todo. As rodas também foram configuradas, foi colocada a roda Aero 20 Sport Classic, que é uma roda que remete muito a uma geração das Porsches mais antigas, um desenho super bacana, com toda preta, nessa configuração foi escolhida a cor preta brilhante, com a borda diamantada, a Turbo S conta com os freios de cerâmica de série, também no caso da Porsche aqui caracterizado pela pinça amarela, que é importante demais nesse carro, porque estamos falando em 580 cavalos, o carro anda muito, para vocês terem ideia, o 0 a 100 dele, feito em 2.9 segundos e velocidade máxima de 330 por hora, cara, o carro é um canhão. Mais uma vez, falando dessa configuração aqui, foi super feliz, a combinação ficou perfeita na minha opinião, o carro impressiona visualmente quando passa, mas vamos ao que interessa também aí a vocês, que é dar uma voltinha nessa. Valeu! Então vamos lá, vamos ao que interessa, partida do lado esquerdo, como vocês já conhecem nas Porsches, estamos aí, engatando o drive, primeira marcha na verdade, já vamos direto para o câmbio manual, mudando aqui nos paddle shifts, aqui no Sport Crono a gente tem a opção dos módulos de condução, olha aí, é onde eu coloquei no Sport, o barulho do escapamento já mudou, não sei se deu para vocês perceberem, deu o aviso que está no Sport aqui, aqui mais à frente Sport Plus, e aqui o indivíduo, onde você tem a opção de fazer as configurações do carro. Eu vou deixar no Sport, onde ele já vai ter uma vocação realmente mais esportiva, como a própria palavra diz, vai dimensionar já a aceleração, suspensão, escapamento, tudo para isso aí. Lembrando, temos aqui um motor 3.8, são 580 cavalos, moçada, isso aqui anda muito, mas tem uma tração permanente nas quatro rodas, ela é integral, distribui automaticamente aí de acordo com a tua condução, a aceleração, a saída de curva, a tua arrancada, então, na maior parte do tempo, as rodas traseiras vão estar com muito mais torque, mas conforme a necessidade, conforme o carro sentir, ele joga mais força, vai distribuindo aí para as dianteiras. Cara, o carro é demais, o nível de acabamento aqui, todo o carbono por dentro, pacote de couro total, alcantara no teto, voltando a falar dos recursos aí de direção, toda a Porsche Turbo, Turbo S, tem o eixo traseiro direcional. Olha aí, cara, o carro é uma parada ali. O eixo traseiro direcional, o que acontece? Nas curvas, as rodas traseiras também esterçam, uma angulação super pequena, mas o suficiente para aumentar para caramba a estabilidade do carro, realmente nas curvas, isso daí faz uma diferença muito grande. Então, ela tem o eixo traseiro direcional e esse botãozinho aqui, que eu vou apertar agora, é o PDCC, que é Porsche Dynamic Chassis Control, se eu não me engano. Então, é controle dinâmico de chassi, que ele é um módulo que comanda a torção do chassi do carro. como a gente tem o controle de tração, controle de estabilidade, nós temos o controle do chassi do carro também, da torção do chassi, em alto desempenho, em curva. Obviamente, isso daí, num momento de condução bastante esportiva, em circuito, faz muita diferença, cara. É um opcional que, a partir de 2015, a Porsche disponibilizou aí para os carros. Cara, diferente da GT3, que a gente testou aí algumas semanas atrás, é um carro muito esportivo, muito rápido, ela tem essa sensação do turbo, que ele abre rapidamente, abruptamente, vamos falar assim. A GT3 é aspirada, esse aqui é turbinado, são 580 cavalos, a GT3 tinha 500 cavalos, mas no motor 4.0 aspirado. Isso aqui é um 3.8 turbo. Então, a sensação é muito diferente, cara, e por ter tração nas quatro rodas também. Enfim, são carros de alto desempenho da mesma maneira, mas com um comportamento e uma sensação diferente. Eu diria que a turbo, a turbo S, são carros mais de rua e não tão de pista como a GT3. Mas, cara, se você colocar isso aqui numa pista, para quem sabe dirigir, para quem sabe pilotar, não vai passar feio para uma GT3, porque ele vai ter um motor de 80 cavalos a mais, isso daí faz uma diferencinha. E também conta com controle de largada, a gente tem a opção de utilizar o controle de largada, onde eu já expliquei também algumas vezes, você freia com o pé esquerdo, aciona o controle de largada, acelera com o pé direito e o carro sai de uma maneira mais eficiente possível, aí com controle de tração, controle de estabilidade, tudo de uma maneira que ele vai ter a maior eficiência possível durante uma largada, durante uma arrancada. lembrando também que a gente já falou, a versão, a Turbo S tem freio de cerâmica, que é um freio de alto desempenho, principalmente quando você exige o tempo todo do freio, numa situação de curvas na sequência, num circuito, onde você vai frear o tempo todo, com o freio de aço convencional, começa a fadigar, a gente usa essa palavra fadiga, e perde eficiência, o cerâmica não, cara, o cerâmica não perde eficiência, ele mantém o tempo todo a qualidade da frenagem e tem uma durabilidade incrível, cara, é difícil a gente ouvir dizer que foi trocado um freio de cerâmica, mesmo usando aí diversas vezes em várias situações, então vamos dar uma acelerada aí e a segurança que o carro passa para a gente é uma coisa que é difícil de explicar, cara, mas até chega a ser você tem que ter um cuidado porque ele te dá uma segurança incrível, então você não tem medo de acelerar, você não tem medo de fazer curva, você não tem medo de frear, cara, é, o carro é sensacional, cara, que conjunto, que conjunto, o acabamento é um show a parte, cara, por ser uma Turbo S, um carro realmente mais de rua, ela é um pouco mais requintada que a GT3, o sistema de som é Burmaster, que é o sistema mais top de qualidade que a Porsche disponibiliza, é fantástico, uma super qualidade de som, um acabamento todo em alcântara, couro total, que isso também tem na GT3, essa Turbo S é um opcional, ela é difícil encontrar carro com o que eu vou falar agora, que são os bancos poncha, normalmente os bancos poncha já vem nas GT3, GT2, mas essa aqui veio como opcional e, pô, é um banco que veste muito legal, cara, você fica na posição exata da pilotagem, com o corpo um pouquinho inclinado para frente, bem próximo ao volante, para você ter movimento rápido, mas o banco é confortável, cara, não é um banco que te aperta, ele é todo em carbono atrás, ele é mais leve, ele, por ser um banco poncha, ele não tem as regulagens elétricas, as regulagens são manuais, é legal para caramba, cara, tem conforto e tem esportividade, na redução de marcha, na frenagem, o carro, cara, pode apertar que ela segura, o barulho do escape, embaralhando atrás, é muito legal, cara, e essa combinação aqui está muito bacana, cara, não sei se dá para perceber, mas a parte de cima do painel é azul, é um azul bem escuro, o Alcântara aqui, super macio, também um azul bem escuro, e a parte inferior, todo um cinza claro, o carbono aqui dividindo, todo o acabamento em carbono na porta e no console dividindo, e realmente a configuração foi uma parada, cara, com esse aero kit que ele tem fora, completando o aerofólio, spoiler, que já são itens de série, rodas pretas, o carro chama atenção para caramba para onde passa, a gente está na rua aqui, vai vendo os carros do lado, aí o pessoal observando, a configuração foi muito feliz, cara, muito feliz, esporte crono e painel vermelho, um vermelho queimado, quase um vinho, e o cinto de segurança também, cara, acompanhando na mesma cor, mas vamos acelerar, que é o que vocês querem ver, né, dentro dos limites, cabíveis, numa rodovia, no caminho autódromo, ainda dá para vocês terem a sensação, a Turbo S, MK2, 580 cavalos, vamos mais um, Paíto na estrada, aí vão mandando as mensagens aí, passidou nisso, acertou naquilo, isso aqui fica mais legal, porque esse feedback é importante para caramba, para a gente saber a linha que vocês estão gostando, a linha que nós vamos seguir, mas no geral, estamos felizes aí com o resultado, e com as críticas aí de vocês, então ainda estou no câmbio manual, vou mostrar aqui para vocês, passei para a direita, a blusinha já foi poder, o carro está trocando as marchas sozinho, está trocando as marchas sozinho agora, câmbio PDK, são sete marchas, lembrando, o que é o PDK, é a sigla da Porsche, Porsche, Dublin, não sei o que, não sei o que, em alemão, difícil para caramba de falar, não vou saber, para dizer que o carro, tem uma dupla embreagem, uma embreagem, aciona as marchas ímpares, e a outra embreagem, aciona as marchas pares, e a ré, por que ele é eficiente? cara, quando você está em primeira, e o carro vai para a segunda, a embreagem não tem que acionar, para a segunda marcha, ela já está acionada, na segunda embreagem, então, isso daí, é a maneira mais eficiente, das trocas de marchas, acontecerem, quanto mais eficiente, menos tempo, ele leva, para atingir um 0 a 100, um 0 a 200, os câmpios de dupla embreagem, tem mais ou menos, 10 anos, que começaram a aparecer, a Porsche, de Audi, o grupo Volkswagen, foi um dos pioneiros, desse desenvolvimento, isso daí evoluiu para caramba, cara, os primeiros não tinham, nem perto de eficiência, do que eles têm hoje, hoje, toda marca tem isso, Ferrari, Porsche, Lamborghini, com a Huracan, Mercedes, enfim, e realmente, é o que há de mais avançado, em transmissão, em mudança de marcha, cara, e a gente que acostuma com isso, hoje, quando a gente dirige um carro, com uma embreagem simples, um carro esportivo, com uma embreagem simples, que é uma única embreagem, que a gente, às vezes, tem um delay, na troca de marcha, entre uma marcha e outra, o carro dá uma atrasadinha, a gente nota muito, é muito nítido isso, na condução do carro, não esperava nada diferente, do que eu vou falar agora, o carro é incrível, insuperável, super bem resolvido, a Porsche é nota 10, eles não fazem nada, no meio do caminho, uma Turbo S, eles procuram colocar, fazer potência, de tudo, tudo o que há de melhor, tudo para superar, a expectativa do consumidor, e supera mesmo, cara, isso aqui, para quem dirige, fica encantado, cara, acho que vai, pô, vou andar num carro esportivo, legal, pô, mas na hora que você está dirigindo, você acelera, que o carro é rápido, para caramba, te assusta a aceleração dela, você gruda no banco, mas você está com segurança, você está com confiança, o carro está na sua mão, na hora que você pisar no freio, o carro senta, cara, ele te dá muita confiança, te inspira muita, segurança, e o carro surpreende mesmo, cara, é incrível o que os caras sabem fazer, tem uma espécie de uma piada que a gente usa, cara, tem uma fala, pô, uma Porsche com 580 cavalos, anda mais do que não sei que carro, que tem os mesmos 580 cavalos, cara, é a engenharia do carro, a tecnologia, então tem uma piada que é que os cavalos da Porsche, são um pouquinho mais forte, do que os cavalos das outras marcas, enfim, piadinha dos Porscheiros, que defendem a marca com, unhas e dentes, mas ela merece, cara, porque o carro realmente, é incrível, cara, em todos os sentidos, valeu, aprovado, verdinho aí, coloca aí no vídeo, mais um, e deu. E aí e aí